Pelo que eu vi aqui nos exames do senhor, eu só lhe dou alguns dias de vida, talvez uma semana no máximo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor já tem plano funerário? Apenas alguns dias de vida, mas por que o doutor está perguntando se eu tenho plano funerário? É, se o senhor não tem plano funerário, seria bom fazer, viu? Porque seria uma despesa a menos para a família. Porque se o senhor não paga plano funerário, o senhor vai deixar todas as despesas do funeral para a família pagar. Depois, quando o senhor for para a cidade de pé junto, está me entendendo, não é? Ave Maria, doutor, até nessas horas o pobre ainda deixa a dívida. Doutor, me diga uma coisa, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Olha, eu tenho 30 anos nessa profissão de médico e eu só errei uma vez. Que eu disse que o paciente ia falecer na terça-feira e ele faleceu na quarta de manhã. Errei por poucas horas, talvez um dia. Mas você é certo, hoje é terça-feira, daqui para sexta, já era, viu meu amigo? Ha, 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 ha!